Salve Ogumexê, Ogum Rompimato, Ogum Beira Mar Ele trabalha na areia, meu pai, ele trabalha no mar Salve Ogumexê, Ogum Rompimato, Ogum Beira Mar Salve Ogumexê, Ogum Rompimato, Ogum Beira Mar Salve Ogum Beira Mar Tudo bom com vocês, meus amores? Espero que sim, porque comigo está tudo bem, graças a Deus Bem galera, todo mundo sabe que o canal está chegando a margem de 15 mil inscritos É um prazer, é uma honra muito especial falar com cada um de vocês aí durante esse todo tempo Então eu peço que vocês já deixem aquele like de gostei neste vídeo Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e já deixe aquele like muito gostoso, ok? Então se ligue aí no vídeo que está muito especial para vocês em clima, lógico, de Natal Beijão! Bem meus amores, como eu venho dizendo, o canal está chegando na margem de 15 mil inscritos E eu quero aqui agradecer a cada um de vocês durante esse tempo todo, vocês aí comigo Me apoiando, me acompanhando, tá certo? E isso é muito interessante Eu costumo dizer que o canal não é meu O canal é de vocês, tá certo? O que vocês mandarem eu estou trazendo Aí muita gente é assim, Cátia, tu só traz vídeo de quem tu quer Isso é mentira O canal, como eu costumo dizer, não é meu É de vocês, vocês quem mandam, entendeu? Então aqui tem gente que gosta mais da Mãe Jerusmar, tem uns fãs da Mãe de Santo Jerusmar Tem pessoas que amam a Mãe de Santo Roxa, tem outras que já preferem a Mãe Ana Lúcia Aí outros, não, já gostam da Mãe de Santo Glaze Então tem gosto de diversos tipos, entendeu? Assim como tem desses outros Pai de Santo Tem gente também que ama, que adora, que venera o Pai de Santo Luciano E é desse carinha que eu venho trazer no vídeo hoje, tá certo? Pai de Santo Luciano, lá de São Luís Gonzaga Marcou presença na casa da Mãe de Santo Roxa Que inclusive está de festa, tá certo? O festejo dela, se eu não me engano, termina lá para o dia 5 de dezembro, tá certo? Ela festeja Santa Bárbara, Santa Bárbara lá em Bacabal, ok? Então vem trazendo o vídeo do Pai de Santo Luciano que marcou presença Quero deixar bem claro que o vídeo não é oficial do canal Não foi eu que gravei, mas muita gente estava me cobrando o vídeo do Luciano Aqui no canal Tereco é do Maranhão, entendeu? Então eu faço, assim, de tudo para agradar a cada um de vocês, entendeu? Então, aí outros vão dizer Caio, mas tu não era filho do Pai de Santo Luciano? Sim, gente, eu era filho O Pai Luciano foi meu primeiro pai, meu selador, o primeiro selador de santo E pôs a mão na minha cabeça E por isso eu tenho respeito muito grande por ele, tá certo? Sempre vou respeitar, né? Porque eu saí da casa dele, né? Que ele vai ser meu pior inimigo, né? Isso não existe Isso é pessoas que não têm maturidade E graças a bom Deus Deus me deu uma maturidade Assim, apesar de eu ser muito jovem Nem tanto jovem, né? Mas eu tenho cabeça Então, essa coisa de ficar mal De não falar Eu não falo assim pelo fato de ter um pouco de vergonha Mas vai chegar um dia que com certeza a gente vai sentar Vai conversar, a gente vai rir de tudo isso E quero deixar bem claro que eu não tenho nada contra ele Inclusive, eu acho ele um grande Pai de Santo Um grande mestre, né? Da nossa religião Tá há muito tempo aí no Terecô Acho que é mais de 45 anos ele tá aí nessa estrada Caminhando com fé nos guias, nos orixás Entendeu? E isso que importa, tá certo? Não quer dizer que só porque eu fui da casa dele Que eu vou ter raiva dele, ter ódio dele Que eu vou falar com ele e etc Isso não existe, tá certo? Então, quero deixar isso bem claro pra todo mundo Que sempre me perguntam Caio, tu já voltou pra casa do Luciano? Gente, eu não voltei, não tô na casa do Luciano O futuro A Deus pertence, tá certo? Então, se liga aí Também já tava com saudade de ver vídeos dele aí Ele tinha dado uma sumida aí nas redes sociais Nunca mais tinha olhado o Luciano Vídeo de nenhum dele aí nos Terecôs da vida Mas eu fiquei muito feliz em ver esse vídeo E eu venho aqui compartilhar com todos vocês Tá certo? Se você gostar, já deixa aquele like de gostei Se inscreva no canal E vamos bater a margem de 15 mil inscritos Ok? Tchau! Beijo! Tchau! A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Romário, da tenda Nossa Senhora da Conceição e Santa Bárbara, para juntos curtirmos e fazermos o grande festejo de Santa Bárbara, que é de 8 a 12 de dezembro. Vocês são os nossos convidados, com muito amor, com muito carinho e, é lógico, com muita fé nos orixás. Venha e faça parte dessa grande festa, não só ao Pai Luciano, mas todos os pais, mães e filhos de santos de todos os lugares, Macabal, Lima Campo, Pedreiras, enfim, todos os lugares. Vocês serão muito bem-vindos, porque a casa não é nossa. A casa é dos santos, anjos e orixás. Então, venha e vamos juntos fazer a nossa Umbanda mais feliz, mais linda. Axé e Agô a todos vocês. Axé e Agô a todos vocês.